Oi, façada, tudo bom com vocês? Gente, oi, se não tiver pão, há de ficar, minha querida, porque hoje nós vamos testar uma receita, fubá, de um bolo de flocão. Do quê? Bolo desses negócios de fazer cuscuz. Uma receita finíssima, tirada de um lugar que ninguém mente, que é a internet. Não me tira, fubá. Olha, pelo que eu vi na receita da mulher, a lombriga dos seis vai ficar assim, ó. Ei, 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 ei. Um bolo facinho, um bolo rápido, um bolo que não chuja a louça, um bolo indescritivo, até com pouco ingrediente, fubá. Vocês acreditam que nem ovo, não vai? O quê? Não vai. Se o caminhão do ovo não estiver passando na sua cidade porque as galinhas estão tirando férias no Caribe, estão bronzeando a croaca pra voltar só o ano que vem, não seja por isso, fubá. O bolo de hoje nem vai ovo. Mas não vai testar fazer essa receita, então, fubá? Se inscreva no canal. É só apertar o vermelhinho, não assista esse vídeo de clandestino, viu? Não seja um jaguara na minha vida. Não custa, não vai cair sua unha. Apertou, já era. Aproveita o incêndio, aperta o joinha também pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, daí ele vai tuxar mais vídeos de receita no celular dos seis, que ele vai ver que vocês são tudo numbriguinha taiata. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos, fubá do seu ar. Meu laberintite. Aí rodou todos os meus tapetes do chão, que cozinha de pobre. Se não tiver tapete, o pobre não fica contente, né? Bom, primeiro de tudo, fubá, nós vamos usar aqui um tacho. Quem tem esse tacho aqui é o melhor tacho do mundo. É um tacho que há 300 anos atrás alguém ganhou de casamento, daí outra pessoa pegou da casa do outro, que emprestou, foi pro armário da outra, a outra pegou, deu de casamento pra outra, e foi casando, desquitando, separando, divorciando, juntando as escovas aí, voltava, brigava, falava mais, tava junto de novo. Gente, na hora que eu fui ver, o tacho tava aqui em casa. Então, é desse jeito, né? Cê só tem o tacho, mas cê não sabe até o que vem. Então, deixa eu pegar a receita aqui, fubá, ó. Marquei a receita aqui no papelzinho, cês vão anotando aí também na casa do cês, se der certo, cês faz, se não der, cês rabisca. Ai, que vergonha. Eu garanto que no programa da Kátia Fonseca, ela não vê as coisas no meio do papel. Ela tem um tablet, né, querido? Mas aqui no meu canal, a pobreza tá batendo palma na porta ali de casa. Se eu abrir a janela, ela pula. Bom, primeiro de tudo, então, cadê o medidor? Nós vamos colocar, fubá, duas xícaras e meia de flocão. É duas xícaras? Não, mentira. É uma xícara e meia. Rabisca aí, escreva de novo. Deixa eu colocar esse resto aqui, que tava ali na geladeira, pra aproveitar o flocão. Que flocão não cai do céu, né, fubá? O único floco que já caiu do céu uma vez na vida foi o maná que Deus mandou pra turma que tava no deserto. Daí teve gente meio desinformada, que viu um pouquinho de maná aqui no ombro do outro, foi, pegou, levou na boca, foi ver a caspa. Quer dizer, comeu o maná errado, né? Depois teve que beber uma copada de limão com água, senão pegava caspa no bucho. O que eu falei pra vocês? Vocês ficam conversando comigo uma falação de maná de bucho aqui, que eu perco até a receita, fubá do céu. Vocês tão muito conversadeira já no começo do vídeo. Deixa eu ver aqui. Uma xícara e meia de flocão. Então vou marcar aqui, ó. Então vou colocar aqui, fubá. Uma xícara e meia certinho. Agora, nós vamos usar duas caixinhas de creme de leite. Eu tô usando uma de cada marca, porque é pra não dar briga. Cada uma foi pega numa promoção do dia. Aqui em casa é assim. Tem uma promoção, a gente já vai e pega, porque sabe no outro dia, se voltar lá, não aguenta comprar. Isso aqui é um creme de leite feito de vacas sagradas lá da Índia. São vacas que elas têm crina, porque elas não aceitavam perder pra égua, então elas foram lá no salão do cabeleireiro e mandaram colocar mega hair. Daí quando a égua passa, ela joga o cabelo pro outro lado, pra égua ver que ela também tá na tendência. São vacas tão chiques, que em volta dela não fica mosquito voando, fica vagalume. Vagalumes que pisca em sete cores diferentes ainda. Porque senão a vaca toca de perto dela. São vacas que quando eram bezerros, elas eram criadas lá em Neverland, lá na fazenda do Michael Jackson. Era bezerro preto, a hora que cresceu era vaca branca. Aí você tem esse pecado, não é? Esse vai dar racismo, pelo amor de Deus, vocês nunca me processam. Eu falo brincando as coisas aqui. E agora, fubá, você pega o seu fuê, só deixa eu limpar aqui, tá parecendo banca de jogo de baralho. Então, eu peguei esse fuê, que vocês me deram de presente. Ai, nem lavei. Ai, uma bactéria a mais, uma bactéria a menos, não dá nada. E mexa, tem que misturar bem aqui o flocão, fubá. Se você não tiver fuê na sua casa, você pode estar usando um garfo. Sempre quis falar isso. Mexa bem mexidinho, fubá. Até você ver que vai virar um angu. A parte boa desse bolo aqui, que como não vai ovo, eu tenho coragem de lamber a vazia depois. Quando eu era criança, eu adorava. A mãe dava a vazia pra mim, eu parecia uma raposa, só esperando pra lember. Mas depois de grande, eu caí em si, que o que vai no bolo é ovo cru. Daí eu não tenho coragem mais de lember. Vocês têm? E mexa, fubá. E mexa bem mexidinho. Mexa mais que a Sheila Carvalho naquele concurso do Elchan que passou lá no Faustão. Ela chegou em casa com dor na escadeira e com a coluna desconjuntada. Mas que ela ganhou o concurso, ela ganhou. Que no final do dia, ela deitou na cama dela, fez uma careta de dor e falou descadeirada assim. Vai se perder aquele concurso jamais. Mexa, bem mexidinho então. Vou mexer aqui, que se ficar essa falação, não sai bolo hoje. Ai, precisa ficar uma reganheira dessa. Mostrar essa denteira pra fazer o mexido aqui. Ah, muito importante, fubá. E quando você tá mexendo aqui, você já deixa o seu forno esquentando ali. Deixa eu colocar o meu pra esquentar. Porque o meu, como é um forno semi-além, eu demoro um pouquinho mais, né? É bom que a gente tira as panelas sujas de gordura pra respirar um pouco, pra tomar um ar, né? Pronto, já tá coisado lá. Tá esquentado. Agora, fubá, o que que tá escrito aqui? Eu vou colocar uma xícara de açúcar. Esse açúcar veio lá da casa da mãe. Vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial desse canal, né? Falei pra mãe e mãe, pelo amor de Deus, só mande açúcar. Que formiga já tem uma carreira correndo atrás da minha cozinha aqui. Tem dia que a gente acorda cedo, a hora que você bate o zóio perto do armário, elas tão parecendo dançando macarena uma na outra, assim, bata, com alegria macarena e vai embora. Uma atrás da outra. A hora que elas pegam o alimento, elas hortam. O corpo só dá alegria com a sua perna. Ô, raça! Aquelas formigas bundudas, pretas, zóiudas. Deixa eu mexer aqui. Mexer não, vou coisar aqui. É uma xícara que eu falei pra vocês, né? Eu tô falando, você tá conversadeira demais hoje. É... uma xícara de açúcar. É bom que se vier a formiga também, diz que é bom pro zóio, né? Diz que é proteína. A hora que a proteína morder a tripa sua aqui, isso é berro, você não tem como coçar. Daí tá doendo a tripa, a formiga morder, você vai enviar o denabela, vai fazer gorfo. Deixa eu fechar aqui, que é pras benditas não vim comer. E joga aqui por cima, fubá. E mexa, tem que mexer bem, que você tem que sentir com o açúcar. Diz que tem que tá incorporado no... na mistura aqui. Credo, é algum espírito pra incorporar? Espírito não é o espírito, né? O vizinho da mãe que falava espírito. Ai, credo. Vocês ficam falando esse negócio, vocês vão ver de noite a hora que vocês acordarem pra ir no banheiro. Vocês vão lá, vocês fazem o que vocês tem que fazer, a hora que vocês for voltar pra cama, você vai escutar uma pessoa falando assim, ó, não vai dar descarga, não? Porque só vai pra trás e tá lá. O munhá. Querida, você dá um grito de susto que você vira o Thundercat ali na hora. Nossa, eu não tô acreditando que vai dar certo esse bolo. Será, gente do céu? É o bolo mais fácil do mundo. A Buié falou que o segredo tá no mexer. Conforme nós vamos conversando, eu tô mexendo aqui, mas a hora que você vê que você já mexeu três, quatro minutinhos, diz que já tá bom. É bom pra hora que vem uma visita, alguma coisa, né? Que você não tem o que oferecer pra visita, apesar que você não tem o que oferecer nada que a sua casa não é restaurante, né? Se a visita quiser, ela que coma na casa dela. Mas às vezes a gente quer fazer a fina, né? A gente quer oferecer um pedaço de bolo, um bolinho de café. Agora, Fubá, você vai pegar uma cunhé de fermento. Já a cunhé limpa aqui, que a coisa tá feia. Se você ir debaixo do balcão aqui, Fubá do céu, tem mais louça que a loja inteirinha da Tramontina, só que sujo. Tem que lavar depois. Então você pega uma cunhé de pó royal de qualquer marca, Fubá. E você joga aqui, ó. Vocês vejam que não tem mais ingrediente, já acabou. Não precisa mais que isso. É um bolo de fim de mês. É um bolo de quando não tem mais nada na sua casa. Você vai fazendo, a vizinha vai batendo o zó e fala assim, nossa, que mesquinha. Ela não vai pôr ovo? Ela não vai pôr farinha? Tá, que tá a vizinha já tá no celular, no WhatsApp, contando pra turma que você tá fazendo o bolo com o resto de armário. Mas daí fica gostoso. Ela não desvienta depois, né? Que essa raça é capaz. Ó, Fubá, mexeu aqui, diz que tá pronto já a massa do seu bolo. É desse jeito, você acredita? Hoje, eu vou estrear essa assadeira aqui que vocês mandaram pra mim de presente. Que é uma assadeira de silicone. Diz que ela não derreta no forno, Fubá. Eu já tô com medo. Eu não sei se precisa um Tafo, Fubá. Tem lugar na internet que fala que precisa, tem lugar que fala que não precisa. Mas, por vir das dúvidas, eu vou jogar um pouco de óleo aqui e vou dar uma espalhada. Ó, esse óleo é da marca da minha carteira. Lisa. Vou passar aqui, ó, com coisinha de silicone que você dera pra mim. Tô passando com coisinha de silicone porque nós estamos aqui num vídeo finíssimo, 4K no YouTube. Que se fosse aqui em casa, na minha vida real, querida, eu tava passando com a mão, tava passando com o dedo, tava passando com a língua. Com esse coisinha não era. Mas diz que a primeira vez que a gente usa, tem que dar uma engraçada, né, que é pra não grudar o bolo mesmo. Agora vamos jogar a massa aqui dentro. Vamos ver se vai dar bastante. Pegar com o mortifóbio pra puxar bem a massa, Fubá, pra aproveitar tudo. Nossa, mas tá com a aparência de angu, aqueles angus de cremogema. Quem já comeu cremogema na vida, já sabe, né, tá no grupo de risco. Ó lá, só dar uma ajeitada aqui agora, Fubá. Essa assadeira aqui diz que tem que pôr uma outra assadeira debaixo porque senão ela derrete, vira um bolo recheado, só que de ferro, de grado e de fogão. Colocar a nossa forma em cima e vamos levar lá no forno por 40 minutos, Fubá. Mas eu não sei que o meu fogão não é muito do bão. Bom, não sei. Vou deixar lá 40 minutos e já volto aqui pra lá experimentar. Espere aí. Gente, olha o nosso bolo de flocão que benção. Na verdade, eu pensei que ia crescer mais, Fubá. Tá meio que deu uma murchada, né? Mas pelo que eu pude ver, parece que essa forma é uma benção também, Fubá, pra desgrudar o bolo pra desenformar. Tomar que seja uma benção na hora de lavar também, né? Porque ela é molinha, daí você já pode ir meio que desgrudadinho aqui pelas beiras. Vamos ver se vai desenformar, Fubá. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, tem que desenformar. Pera aí. Ai, já caiu alguma coisa aqui. Meu Deus! Desenformou certinho, Fubá. Ah! Mas, gente! Olha o nosso bolo. Ai, qual que foi? Aqui caiu, meu Deus do céu. Deixa eu segurar. Olha o nosso bolo. Meu Deus! Deixa eu cortar um pedaço agora pra ir ver. Mas eu achei que ia crescer mais. Olha lá, que belezura! Olha, bem fofinho, Fubá. Tá vendo aqui? Vamos experimentar um pedaço aqui, gente. Olha, minha boca tá pingando de vontade. Vamos experimentar. Pera aí. Gente, ninguém diz. Meu Deus, vai um pedaço. Que maravilha! Gente, fica muito saboroso. Só que com um golinho de café, querida, vai que vai, ó. Eu quero que vocês vejam de perto aqui, olha aí. Que beleza. Vou comer um pedaço. Uma delícia, deliciosa, Fubá do céu. Ninguém diz. Isso aqui não é um bolo, isso aqui é um delírio. Gente, a textura dele fica diferente dos bolo que a gente é acostumado a comer. Ele fica macio, mas na hora que você morde, ele não chega a ser cremoso. Ah, eu não sei. Fubá é muito gostoso. E com a textura diferente. Deixa eu ver. Gente, eu não sei explicar. Vocês vão ter que fazer na casa de vocês. Um outro pedaço aqui. Faça, boba, faça na sua casa e depois você conta pra mim. Tire foto e me marque lá no Instagram pra dar coraçãozinho. Gente, ficou muito gostoso demais. Eu deixei 45 minutos mais ou menos no forno, mas que gostoso, Fubá do céu. Pro café da manhã, pro café da tarde, pro café da madrugada, que depende da lobriga sua, você vai adorar. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vinho pra você. Dê uma fuçada, Fubá do céu. Traga mais gente pro canal, vá lá na sua vizinha, leve um pedacinho de bolo dela e fala que ela só vai mastigar se ela se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, Fubá do céu, que não é porque não tem ovo na sua casa que você não vai fazer um bolo hoje. Faça e depois você me compra. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.